Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no The Aisley Brasil Realismo jogando de herrera sauro com a nossa continuação de herrera e eu estou aqui no mesmo lugar onde a gente parou, estou com 26 pontos e galerinha tem uma novidade que pra gente poder pegar ali agora o tiranossauro a gente precisa passar pelo Carnotauro e não pelo Alberto, beleza? só para lembrar isso aí, para a gente poder pegar o nano tirano que daí depois a gente passa para o Carnotauro que daí depois a gente passa para o T-Rex, a gente tem que pegar 30 pontinhos aqui para poder pegar o nano então basicamente a gente vai tentar sobreviver esse episódio inteiro jogando de herrera e aí o próximo episódio a gente já pega o nano mesmo a gente já ter passado aqui os 30 pontos para a gente poder pegar o nano vamos aproveitar um pouquinho, vamos tentar sobreviver aos perigos porque vocês já sabem que a gente tenta sobreviver com pelo menos um dinossauro a cada episódio ou pelo menos a cada dois episódios o mesmo dinossauro, a gente não muda assim no mesmo episódio vocês sabem como é que funciona, ok? não esquece de deixar o seu like aí também a Griffos está sorteando um The Aisley eu vou deixar aí na descrição e também vai estar fixo no comentário para vocês entrarem e participar, beleza? só ler as regrinhas tudo lá certinho que daí vocês entram no Discord da Griffos que eles estão sorteando The Aisley para você que não tem, ok? vamos lá então sobreviver aqui, bora lá deixa eu ver por onde a gente vai a gente está num lugar onde é bastante frequentado, porém eu não estou escutando nada isso que a gente está cheio de pessoas aqui no servidor a gente vai ter que ficar bem atento então pode ser que tenha mais carnívoros, aí os carnívoros não fazem tanto barulho então eles ficam mais ou menos na espreita esperando a gente passar para pegar a gente então a gente vai ter que ficar muito, muito atento contra isso para não ser atacado a qualquer momento por um deles e também não posso ficar gastando estamina e eu também não tenho tanta comida assim de sobra para não, tipo, ter que ficar num lugar parado, né? então é bom a gente sair andando por aí mesmo procurando comida e o Vichy Rex aqui para cima tá, já que a gente tem bastante estamina ainda eu vou correr um pouquinho vamos correr aqui de boa e vamos subir essa montanha para a gente tentar pegar um lugar assim que a gente consiga enxergar tudo, né? de repente vamos lá aqui, ó acho que é um bom lugar aqui talvez a gente enxergue alguma coisa deixa eu ver não, tem muita árvore aqui para cá não dá? não vamos voltar então vamos procurar aqui um lugarzinho para a gente pelo menos uma carcassinha eu acho que já ia ser bom porque com ela a gente ia poder sobreviver por um pouquinho mais de tempo, né? até a gente conseguir sobreviver e conseguir os pontos, né? ou um pouco mais por pelo menos para esse episódio chegamos no lugar aqui bem alto dá para ver bastante coisa daqui de cima eu acabei me afastando bastante do lugar onde geralmente tem bastante gente que é aquele laguinho lá mas a gente viu que não tinha ninguém então pode ser que o pessoal esteja ao redor aí, né? da ilha e não concentrado lá naquele lugar ou se não é uns carnívoros que estão basicamente esperando a presa passar, né? para poder pegar mas bom a gente teve que sair porque senão a gente não ia encontrar comida já que lá não tinha nada e também opa, houve alguma coisa mas eu acho que é o Utaaptor e é por aqui ai galera vamos na manha vamos na manha vamos tranquilo eu acho que ali tem uma cachoeira pelo que eu estou vendo então ali tem água para a gente se bem que água não precisa, né? não precisa de comida peraí vamos de boa aqui, ó galera esses episódios que a gente não encontra tipo quase ninguém assim são os mais tensos por quê? porque do nada aparece um dinossauro do nada a gente quando menos espera oi! saiu voando quando a gente menos que isso? Jesus! caraca não consegui tomar água, né? porque eu saiu voando mas beleza olha essa visão aqui, galera nossa eu estou muito abaixo agora da fome eu preciso me alimentar eu só estou observando aqui atentamente eu não consegui encontrar aquela família de tiranossauro rex ou pelo menos o tiranossauro rex que estava gritando mas eu estou ouvindo um galho e mimos para lá, ó queria poder enxergar ele será que a gente vai para lá? vai estar gritando muito vamos lá bora, 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 bora caraca, estou com muita fome sério a gente precisa ir logo corre, corre, corre lembrando que a gente para evoluir agora a gente pega o nano tirano e aí depois a gente pega o carnotauro e aí depois eu tirar o sono rex bora, 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 bora por aqui ele está gritando para cá opa tem um dinossauro por aqui é por aqui pessoal nossa, estou quase morrendo de fome corre, corre, corre vamos procurar ele ai galera precisamos comer alguma coisa ele está gritando muito será que é aqui embaixo? será? vamos descer mais caraca eu não consegui identificar nossa não consegui identificar opa olha ali um camarassauro ali tem um camarassauro galera olha que da hora tem um t-rex ali eu acho vamos assim porque daí tem que pegar mais velocidade caso alguém vire atrás da gente deixa eu ver ah, então era aquele dinossauro que estava gritando interessante o camarassauro está indo embora vou correr e ali oh t-rex eita ele está tentando atacar um trike ah, era o trike que estava gritando caraca faz tempo que eu não escuto sou do trike tem diabos teratops junto vamos na manha vamos na calma a gente está presenciando agora uma batalha t-rex ali passando eita tem que cuidar para ele não vir para cima tem que cuidar em volta na verdade ó, o camarassauro está se virando para dar rabada ó, o t-rex está atacando ali o trike eu não posso me aproximar muito senão vai sobrar para mim e eu já estou com muita fome também vamos esperar o t-rex conseguir derrotar aqui o trike e aí a gente tenta comer também ih opa velo 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 por aqui tem velo por aqui aonde ah galera ia ser muito bom eu pegar esse velo enquanto está ali o tiranossauro com o trike a gente vai atrás desse velo nossa estou com fome onde é que está o velo velho olha lá o camarão indo tomar água ok beleza ali ali está ele ali está ele aqui morde morde ali pega 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 vou pegar vou pegar vou pegar nossa travou aí morde morde aí consegui ele está por aqui deixa eu ver nossa eu abati ele mas cadê ele aqui nossa que sorte sério caraca muito bom galera muito bom conseguimos caçar um velo bem no final bem no final está lá o camarão ainda tirando o soro rex caraca no finalzinho a gente conseguiu pegar um velo olha que épico só comer mais aqui espera aí ele está bem aqui não dá nem para ver mas olha que da hora acabou a carcaça dele a gente conseguiu encher perfeitamente caraca muito bom sério muito bom eu ouvi só um barulho o que aquilo ali atravessando opa deixa eu mais perto aqui para tomar água tem alguma coisa ah é um bar eita enche um pouquinho aqui ele está vindo na nossa direção ainda aqui achei de bar melhor a gente não ficar tão próximo tão próximo da água chegar bem próximo ali está ele olha que épico ele está tirando o soro rex ai caraca nossa que susto eu achei que ele ia dar uma rabada em mim ali está eu tirando o soro rex está aqui vamos atravessar vamos atravessar vamos passar por eles ali deixa eu correr eu não quero seguir eu só quero passar por aqui e ir ali para o lado tirar o soro rex está lá atrás ok enquanto isso a gente está de boa olha ali eles estão me ameaçando vou ameaçar também oh opa será que aqui perto se bem que deixa eu ver quanto eu estou deixa eu ver quantos pontos caraca a gente está com 56 pontos e era 30 pontos eu acho para pegar nano mas bom como eu falei é bom a gente pegar no próximo episódio eu vou pegar agora na verdade no final desse episódio que eu vou acabar agora eu só vou dar uma olhadinha para ver o que é que tem ali e agora eu sou atacado e já era a série por minha causa ele está correndo está postando corrida comigo ali está postando corrida comigo diabo eita vamos para o lado já está ameaçando vamos para o lado aqui vamos se esconder e já pegamos agora o incrível nano tiranos para depois pegar o carnotauro e aí por fim o tiranos rex beleza galera eu espero que vocês tenham gostado então e se divertido por favor deixe o seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom já vou apertar me deitar e esperar os 25 segundos para poder pegar o nano tirano então não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer também se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e deixe aquele seu like top a gente conseguiu fazer uma caçada épica presenciar um tiranosauro tentando abater um trike e um diabo e um camarassauro ali no fundo também e se a gente tivesse ficado um pouco mais de tempo ali tomando água a gente ia ser pego pelos marionics bom já vou pegar aqui então e bora na progressão nano tirano 30 pontos herreira deixa eu ver aqui peraí é o carnotauro se eu não me engano tiranossauro carnotauro e o carnotauro a gente pega o nano tá certo nano tiranos confirme aqui não adianta a gente pegar a skin porque como você sabe se a gente sai do server a skin some então eu vou pegar essa aqui bonitinha e vamos ficar de boa agora que a gente tá dentro do tirano muito é isso muito obrigado até mais e tchau fui